A paralisação já dura mais de duas semanas. 70% dos funcionários dos Correios aderiram à greve que também acontece em outros estados. Os trabalhadores pedem reajuste salarial. Eles querem pelo menos 100 reais acima do atual salário. Nossa comissão em Brasília continua aguardando por parte da direção nacional uma informação sobre as negociações. E nós só voltaremos a trabalhar depois de negociar com os trabalhadores. Com a paralisação, o grande problema. Várias correspondências e encomendas estão acumuladas. Algumas agências funcionam apenas com atendimentos emergenciais. Outras sequer estão recebendo os malotes vindos do principal centro de distribuição, São Paulo. Nós estamos aguardando que com o encerramento da greve é que comece a chegar. Então as pessoas se forem até lá atrás de faturas, de boletos ou alguma coisa desse tipo assim, eles não vão sair de lá com elas porque elas não chegaram ainda em Manaus.